De 16 a 19 de julho, o Museu Oscar Niemeyer realiza a colônia de férias com diversas atividades. E sobre esse assunto, eu converso com a Cláudia Stoikov, que é responsável pelo setor educativo do MOM. Quais atividades estão programadas? Olá, olha, nós fizemos aqui uma grande gama de atividades para atender desde os pequenininhos, os bebês com seus pais até os maiores. Então, as atividades vão ser dirigidas em vários setores do museu, desde brincadeiras, oficinas práticas, visitas às exposições, dinâmicas interativas com o grupo que vai participar e contação de história que tem que ter. E quem pode participar? Qualquer um. Essa programação, a gente faz um direcionamento para os pequenininhos nas férias escolares, então são para as crianças. Mas a gente pede um acompanhamento de um adulto, de um responsável junto com a criança. Ele também pode participar, então posso dizer que é para todos. Tem alguma novidade esse ano? Tem. Bem, antes nós tínhamos um grupo fechado de atendimento e esse ano a gente inovou e criou pontos de atendimento com ações dentro do museu. Então, a gente vai abrir um pouquinho mais para o atendimento, cerca de 300 pessoas por dia, que a gente vai ter de material disponível para as oficinas. A dinâmica também, ela vai acontecer em vários pontos do museu. E os brinquedos e brincadeiras, nós trabalhamos com materiais recicláveis, nós produzimos os brinquedos. Então, vai ter, assim, muita coisa divertida para as crianças no espaço das brincadeiras poderem se divertir durante essa semana. Vão se ocupar bastante. Vão se ocupar bastante. Em que horário estão programadas as atividades? As ações acontecem de terça a sexta da 1 até as 5 da tarde. Nós teremos programações que vão acontecer no mesmo instante. Visitas mediadas, oficinas, dinâmica. O público pode verificar essa programação, consultar o horário que vai funcionar e escolher qual atividade que ele quer participar. Basta acessar o site? Só acessar o site do museu, todas as informações estão lá. Os interessados devem fazer o que para se inscrever? A inscrição, ela pode ser feita no dia, já que nós vamos atender um número maior de participantes. Então, pode chegar e ir direto na bilheteria, adquirir o ingresso. Ou, se quiser, garantir com antecedência, pode ir direto na bilheteria. Muito obrigado pelas informações. Reforçando, então, o site é museuascarnemaier.org.br. De Curitiba, Vinícius Carrasco.